Então galera, enquanto nossos amigos que vão acampar junto com nós, que vai estar no outro vídeo, vão armar o acampamento deles aí, nós vamos aproveitar com esse cenário para mostrar a Ivete, a nossa nova companheira para vocês, depois da revisão, como é que ficou, o que está tendo de acessório, de diferente da Big Pop, o que tem nessa, o que tinha naquela e por aí vai. Então agora vou apresentar a Ivete para vocês nesse cenário, um dos primeiros lugares que a gente traz ela, do ladinho de casa aqui em Cunha Porã. E por que Ivete, para começo de conversa? Por isso, Ivete, bem sugestivo, logo quando eu bati de cara com ela, logo me veio em mente então. Essa é a nossa nova companheira, dados técnicos, uma Pop 2014, sem cilindradas. E por que que trocamos a Big Pop por outra Pop sem cilindradas? Pela questão do desgaste, a Pop já estava, a Big Pop já estava bem judiada, e essa aqui, mesmo sendo 2014, uma Pop antiga, sem cilindradas, carburada, que é a mesma, mesma motorização que usava a Big Pop, mas porém essa aqui está com apenas 8.200 quilômetros. E assim, com certeza ela tem bem mais condições de ter êxito nessa nossa nova jornada. Então, é uma Pop sem cilindradas, como eu falei, em 2014. O que tem nela, que já tinha na Big Pop, inclusive, que ela herdou da antiga irmã, o freio a disco com as pastilhas Potenza, que estão aqui. Isso já estava na outra companheira nossa. Raios 4 milímetros, tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Isso também já tinha na última companheira nossa. E os raios traseiros são novos. O que mais tem, que já tinha na outra? Lubrificador de corrente, porém esse aqui já foi feito de uma forma bem mais profissional, digamos assim. Aqui embaixo está o registro, que abrindo, começa a despejar o óleo na corrente. Quando quiser fechar, é só bater no registro e está pronto. O que mais que ela tem, que tinha na irmã antiga dela? A parte do guidão, aqui foi mantido, da Big Pop, aqui na Ivete. Os protetores de mão, que salvaram inclusive, quando do acidente. Tralou inclusive aqui. Esse protetor de mão aqui, essa polaina, também vai continuar. Eu já me adaptei com ela, é muito boa em caso de vento. E agora no chuaia vamos pegar muito frio. Então, nada melhor que isso aí. O guidão oxi vai continuar também. O guidão 31,5 milímetros. Muito bem reforçado. Vai continuar nessa nova companheira. Essa mesa de guidão da Pop, antiga também. Vai seguir nessa Pop nova, que é uma mesa de guidão toda feita em inox. E vai seguir aqui. Então, a parte de guidão, a parte da freio, dos raios grossos, isso já tinha na antiga. E o lubrificador de corrente também. E vamos continuar nessa aqui. Outra coisa que tinha na antiga, é esse protetor de motor. E vai ser automaticamente, foi transferido para cá, vai continuar na viagem com a gente. O que não tinha na outra companheira nossa e que vai ter aqui agora. Então, o que não tinha. Esse suporte para levar o celular não tinha. Tinha um outro. Porém, esse aqui me pareceu um pouco mais robusto. Porém, ele não é impermeável. Então, é uma inconveniência, digamos assim, quando chover. Mas, como chove menos do que tem sol. Se bem que eu pego muita chuva. Mas, resolvi colocar esse aqui. Que, inclusive, já tem uma tomada USB para carregar o celular também. Além disso, mantemos também esse carregador aqui. Que já tinha na Big Pop. E colocamos este novo. Que, inclusive, foi um presente de um inscrito do canal lá de Chapecó. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para compra. Esse aqui foi o melhor que eu tive até hoje. Ele tem duas tomadas USB. Eu já tinha na Big Pop. E depois parei de usar. Mas, esse foi o melhor que eu tive até hoje. Além das duas tomadas USB que eu uso para carregar celular. Câmera da bateria, da câmera e por aí vai. Ele também tem medidor da bateria da moto. E um termômetro para ver a temperatura. Agora estão 24 graus. Aqui, em Cuiapurá. Isso foi uma inovação que a gente trouxe de volta. E o que mais tem aqui no guidão. Que é a surpresa e que não tinha antes na Big Pop. É esse botãozinho aqui. Desligado. Primeira temperatura e segunda temperatura. Primeiro estágio e segundo estágio. E do que seria isso? Temos uma pop com aquecedor de manopla. Dê uma olhada. Essa faixa aqui que vocês estão vendo, fosco. É um aquecedor de manopla universal. Serve em qualquer tipo de moto. Colocado aqui na luva do guidão. E você pode ligar morno ou quente ou desligado. E pode aproveitar para manter as mãos aquecidas. Então temos um aquecedor de manopla na Ivete. Nutella ou raiz? Não sei. Só sei que quando eu for puxar eu quero ter minhas mãos quentes. Então está aí uma pop com aquecedor de manopla. E detalhe. Esse aquecedor de manopla custa R$ 80. Muito interessante. E eu me arrependi de não ter colocado antes. Inclusive nas outras motos que eu tive. Tanto tempo sofrendo aqui na sul. Andando com as mãos geladas. Sabendo que tem um recurso bem baratinho. Fácil de instalar. Muito prático para usar. Já testei e recomendo. Outra coisa que já tínhamos na Big Pop. Que vai acompanhar a Ivete na viagem. É um tanque maior. Esse tanque aqui compreende. 13 litros. Mais ou menos. Um pouco mais disso. Um pouco menos talvez. Mas na faixa de 13 litros com a tampa original. E esse tanque foi feito. Lá na cidade de São Miguel do Oeste. No Dyrson Motorcycle. Pelo nosso amigo Wendel. Que tinha a Wenzel Custom Parts. Então ele produziu isso aí. Aquele lubrificador de corrente. Produziu também. Esses ferros aqui. Para a gente amarrar a bagagem. E o que eu resolvi amarrar nesses ferros. Essa porta-feiramentos. Lá do Moto Garage Adventure. Lá do Jefferson. Muito útil por sinal. Com chave. Recomendo. Que fica tudo protegido. Não entra água. E eu usei um desse lado. E um do lado de cá. Com as coisas que não poderiam. Molhar de jeito nenhum. E o que eu quero. Que fique chaveado aqui dentro. Para não perder. E ninguém mexer. E aqui na parte de cima. Eu vou continuar usando a sacolinha de ferramenta. Que eu tinha. Prensada na parte de baixo do baú. E aqui vai as espátulas. Para desmontar pneu. E algumas outras coisas. Além disso tudo. Temos aquele pezinho central. Temos aquele pezinho. Traseiro. Para aguentar o peso. Desse baúzão. Que vai acompanhar. E esse baúzão. Como vocês já viram. Há um pouco. Nos outros vídeos. Vai acompanhar a nossa viagem. Principalmente para. Não entrar água. E para a gente ter. Tudo chaveado aqui. Eu vou colocar um cadeado. E ninguém vai. Mexer nas coisas. Que vai ter ali dentro. E aqui dentro. A gente vai levar. Tudo aquilo. Que vai ter na viagem. Tudo a nossa mudança. Vai estar aqui dentro. Desse baú. Como vocês estão vendo. Que já está tudo aqui. Porque realmente. Estamos prestes a sair. Para os extremos da América do Sul. Então. Corre aí. Se inscreve. Para dar aquela força. E isso tudo. Está compondo. Compondo a nossa. Nova companheira. Então. Para quem. Queria. Conhecer um pouco mais. Das intimidades dela. É isso aí. Que na parte de cima. Eu vou levar. Essa bota de boracha. Vou ter que dar um jeito. De amarrar diferente aqui. Não está. Tão legal. Quanto eu achei que ia ficar. Mas enfim. Temos essa bota de boracha. Capa de chuva. E o tarpe da baraca. Que também vai nos acompanhar. Então. É mais ou menos isso. Essa pop é toda originalzinha. A parte. A parte de motorização. De suspensão. A única coisa que tem. Na suspensão traseira. É um amortecedor. Da YBR. Então. É um amortecedor. Um pouco mais forte. Porque. A gente leva muita carga. Muito peso. Aqui atrás. E esse muito peso. Está dando na faixa. De 30 a 40 quilos. Mais ou menos. Então. Está aí. A nossa. Nova companheira. Segue aí no canal. Vai ter muita aventura. Esse é um vídeo. Um pouco estático. Mas. Para apresentar. A companheira. De volta ao mundo. De início. De projeto. Dos extremos. Da América do Sul. E. Se você quiser. Saber. Sobre material de camping. Vai estar. Logo no vídeo. Em seguida. Então. Dá um confere. Lá no canal. E logo depois disso. Caímos na estrada. Em definitivo. Para uma. Essa mais nova aventura. E para encerar. O vídeo da moto. Falar de duas coisas. Que eu recebi. De dois grandes amigos. Um é o Eduardo. O gringo sem fronteiras. Que me presenteou. Com esse pneu. Rinaldi. Que vai. Acompanhar. Nossa moto. A partir de agora. E o outro. É o Lucas Anela. Meu outro grande amigo. Que me presenteou. Com o outro pneu. Rinaldi. Que forma o par. Daquele lá. Então. Agora. Vamos de Rinaldi. Para essa. Continuação. De volta ao mundo. Vamos deixar. Aqueles pneus da Vipal. Que a gente sempre usava. E fazer um teste. Com esses pneus da Rinaldi. Porque segundo. O gringo sem fronteiras. Rinaldi. É top da galáxia. Então. Vamos ver. Se vai. Dar certo. Por aqui também. Na nossa Big Pop. Então. Agora vai ser. De pneu Rinaldi. Modelo Rally. E aqui. Já deu para fazer um. Pegar um bar. Olha aí. É um pneu de uso misto. Tanto na dianteira. Quanto na traseira. Então. Esses aí. Vão acompanhar. A nossa motoca. A partir de agora. Bora de Rinaldi. Então. Então. Obrigado por você. Que ficou até aqui. Se não se inscreveu. Se inscreva. E não deixe de compartilhar. O canal. Com seus amigos. E esse vídeo também. Porque. Como eu falei. Vem a aventura das boas. Por aí. Eu tenho certeza. Que você vai gostar. E você é o convidado especial. A convidada especial. Para curtir tudo isso aí. E todas as. Belezas. Desse nosso mundão. Através das lentes. Do Crônicas de Viajeiro.